Ataques em escolas, como a que vimos essa semana em São Paulo, onde uma professora de 71 anos foi morta por um aluno de 13 anos, infelizmente são mais comuns do que a gente imagina. Uma pesquisa da Unicamp, que é a Universidade de Campinas, apontou que foram 23 casos nos últimos 21 anos, o que dá uma média de um caso por ano no Brasil. Na nossa região, agressões e ameaças também são frequentes. Para tentar evitar novos ataques, o comando da Polícia Militar de Rio Preto criou um plano para vigiar as escolas. A ronda escolar vai ganhar reforço. Para a polícia, aumentar o efetivo. Responsável por realizar esse tipo de trabalho é fundamental. A ordem para o reforço no patrulhamento nas imediações das escolas partiu do comandante do CPI 5, responsável por coordenar a corporação nas 96 cidades da região de Rio Preto. O objetivo é garantir a segurança no ambiente escolar. Além dos programas que nós já temos de apoio escolar, como por exemplo a Ronda Escolar, que é o mais conhecido, nós estamos deslocando outras viaturas de outro tipo de policiamento, de outra modalidade, para também prestar o apoio, fazer o policiamento nas imediações das escolas, principalmente nos horários de entrada e saída. E também temos a vigilância solidária escolar, que consiste em um grupo de diretores e pais de professores que estão integrados com a Polícia Militar. Nesse grupo a gente consegue trocar informações, é uma via fácil de a gente poder ter ciência do que está acontecendo na escola e eles passarem as demandas para a gente também. A preocupação aumentou depois que um aluno de 13 anos atacou colegas e professores em uma escola da capital. Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas. Um dia depois, no Rio de Janeiro, um menor de 15 anos tentou esfaquear os alunos em uma escola da Gávea. Crimes pontuais, mas que merecem um olhar atento, para que não se repitam. Não é porque aconteceu um fato trágico daquele que a gente lamenta muito, é que todas as escolas estão em risco. Não é isso. Temos que ter atenção, principalmente os pais, atenção no que as crianças estão postando nas suas redes sociais, no que eles estão conversando, as amizades. Essas informações são importantes para a gente tentar coibir, prevenir casos como aquele que aconteceu em São Paulo. O ambiente escolar tem sido motivo de angústia e medo por parte de alunos e professores. Em Rio Preto, uma diretora registrou o boletim de ocorrência depois que sofreu ameaças por parte de uma aluna. No mesmo dia, uma professora também procurou a polícia, com medo do pai de um aluno. Ele mandou uma mensagem para a escola, fazendo ameaças contra a professora. Em Arasatuba, um estudante grava com o celular, aluna e professora se estapeando. O caso está sendo investigado.